E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B Nadiataki, também conhecido como Sierra. Dando continuidade aos nossos vídeos do mês de fevereiro de 2022, enquanto o Apache não chega. Vamos fazer uns vídeos aqui do Sierra. Eu estava postando os vídeos aí, vou continuar postando até fechar o mês de fevereiro e se não me engano o mês de março também. Eu estava olhando lá no site da Steam, até o pessoal da Steam já marcou o lançamento do Apache H64D para o final de março, dia 31. Depois vocês dão uma olhada lá. O pessoal acha que ele vai ser lançado em fevereiro. Eu acho que vai, mas lá para o finalzinho de fevereiro. Isso se não jogar para o final de março. Mas vamos esperar. Enquanto isso, eu estou fazendo os vídeos agora no mês de fevereiro e eu acho que vou também fazer no mês de março de 2022. Mas vamos deixar de conversa? Estamos aqui no mapa do Cáucasus. Vamos fazer uma missão de Revo. Como eu tenho de lançar duas bombinhas ali para outro vídeo, então vou usar essa parte do vídeo para mostrar outra missão para vocês. E a parte do Revo eu vou editar aqui. Então vou fazer o seguinte, vou decolar, vou lançar minhas bombinhas, depois configuro o rádio, chego até no avião tank e reabasteço. A parte da missão de jogar as bombas eu vou editar, e quando chegar no Revo eu volto com a missão, valeu? Deixa eu ver só o nosso avião tanque. É um KC-130, um Hércules, né? Deixa eu ver só a configuração para ver se está certo aqui. É, tacando ele, é ONG-X. Deixa eu ver se está configurado aqui. Eu não gosto de órbita não, deixa eu só mandar um negócio aqui. aqui, essa órbita aqui é canseira. Essa aqui é de círculo é melhor. Não, 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 não. Essa de círculo é melhor, dá menos problema. Só que ele colocou com 200, né? Aí eu vou, aí você está querem de sacanagem comigo. Espera aí, só aumentar um pouquinho isso aqui. Vou fazer a missão quase parada no céu. Então, beleza, vamos recapitular. Vou decolar, vou lançar as bombinhas e depois abro a comunicação com o avião tanque e vou reabastecer. A parte de lançar a bomba eu vou cortar e a parte de chegar até o avião tanque eu vou cortar. A missão é de reabastecimento aéreo, pessoal. Só que eu tenho que pegar um pedaço do vídeo aqui para fazer outro vídeo. Então, a parte que não interessa para vocês eu vou cortar. Por isso, acompanhe aí. Let's fly! Vamos voar! Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Beleza! Agora vamos atrás do avião tanque agora, para só configurar aqui, depois eu dar outra cortada. Epa aí! Já destruiu, já joguei minhas bombinhas, agora eu vou atrás do avião tanque. Pera aí, só configurar um negócio aqui. Só apontar para um rumo ali Eu acho que ele está mais ou menos para o sul aqui Espera aí Faltei noção de onde ele está Vamos usar o Tacan para localizar ele Espera aí Estamos a 14 mil pés Beleza O rádio é Se não me engano 18 Preset 18 mil Que é 251 Vamos ver qual altitude que ele está Tac, Tac, Texaco Olha o que você está amigão Beleza Ele está a 17 mil pés E a velocidade média de aproximação Que eu tenho de ter em relação a ele é 240 Para localizar ele aqui no nosso sistema de navegação Vamos usar o Tacan É... Tcn Ligado No meu caso é ONGIS X Olha lá ONGIS X E dá ENTER Olha ele aqui A minha direita aqui Está vendo esse pontinho aqui Com o mouse aqui na tela Isso aqui é o rumo dele E esse... Só apontar para lá Espera aí E esse DME aqui É a distância que eu tenho em relação ao Tacan DME é a distância em relação ao Tacan E esse pontinho aqui é o rumo dele Bora lá Já temos a altitude dele Está a 17 mil pés Vamos subir um pouco aqui Ele está a 17 mil pés Eu estou com 6 e 300 Eu estou com 2 Eu estou com 2 tanques vazios ali Quando eu encher ele Deixa eu ver minha colinha aqui Dá 11 mil 11 mil libras de combustível Então eu estou com 6 Eu tenho que reabastecer para 11 mil libras Estamos a 39 do avião tanque Vou dar uma cortadinha no vídeo aqui pessoal Quando estiver próximo eu volto Vou ter que dar uma cortadinha aqui de novo Já já volto Beleza, beleza Já estamos próximo dele ali DME 16 Ele está bem aqui Olha ele aqui à direita Olha o rumo dele aqui Vou só me preparar aqui Sonda ligada Sonda ligada Está bem aqui no mouse Dá para vocês verem aqui Olha ele ali Vamos avisar para ele que nós estamos aqui Vamos fazer um revo agora pessoal Agora que vai ser o revo Obrigado Eu estou quem pôde esperar É sempre bom você fazer alguma coisa Antes de fazer o revo Para não ficar naquela coisa muito macetosa Só chegar e conectar Não, vai ali Joga uma bombinha Atira em alguém E depois você faz o revo Fica mais Fica mais Fica mais didático para você Em vez de você só começar a missão atrás dele Deixa eu ver Ele está virando para a esquerda Ou está virando para a direita Eu acho que está virando para a esquerda Bora lá Amigão Estou aqui Beleza Agora está virando para a esquerda Isso mesmo É O pontinho preto está à esquerda A fumaça está à direita Beleza Pessoal Acesse o meu canal aí Na descrição tem um link O que não falta lá É vídeo de reabastecimento aéreo Esse aqui é só para preencher a grade Do mês de fevereiro Como eu só estou repostando alguns vídeos E esse aqui não é tutorial não É só para praticar mesmo Aqui é negócio É igual bicicleta Mas na dúvida você pratica Sabe como é que é o DCS Toda vez que eles atualizam alguma coisa Que muda Bora lá Vamos fazer um reabastecimento aéreo DME É a distância Essa setinha aqui é o rumo A altitude e a velocidade média Você consegue no rádio Olha lá Ele está fazendo a curva Nossa senhora Esse cara gosta de fazer curva Só colocando uma posição Confortável para mim aqui Vou desligar esse retrovisor aqui Pessoal Economizar FPS Precisa desse aqui não Até melhor Aqui fica visível Aqui o red Aqui das luzes Aqui para quando Conectar e desconectar Rapaz O cara está parecendo um foguete Naquela curva ali Sonda tudo ok Não vou precisar dela Opa Senão eu passo ali Estou conversando aqui Também é a curva que o cara está fazendo Alô Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Amigão Dá uma paradinha aí Estou precisando encher o tanque aqui Eu estou com 5 e 6 centos Tem que colocar 11 Para lá pessoal Reabastecimento aéreo No se reva AV 8B Nade Ataque Vamos ver com as atualizações de fria Esse o se reva Vai valer o nome que tem Né Que o pessoal lá da Razeban Diz que o problema Era o pessoal aqui do DCS Vamos ver agora Deixa só chegar ali Pessoal Chegar mais perto Para ele autorizar o pré-contato Deixa eu colocar fogo aqui na E o combustível Ó Alô Ai 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 Pera aí pessoal Só um instantinho Só um instantinho Passar vergonha aqui não Pera aí Agora sim Ele sabe que eu estou aqui Opa Que que foi isso Bora lá Naquele esquema pessoal Sabe como é que é o se reva Né Ele faz do jeito dele Que que é isso Jesus Você viu aí fi Achei que era uma gagueira Não O computador quase parou Aqui Ei DCS Bora lá pessoal Reabastecimento aéreo No se reva Joguei umas bombinhas ali E agora eu vou fazer o revo aqui Eu trouxe dois tanques vazios Ó Vamos colocar onze mil libras Olha lá Cinco e quatrocentos Vamos ver se ele autoriza ali Ah é Eu vou fazer outro vídeo Só com o mal tempo É É possível reabastecer O se reva com o mal tempo Chuva Vento Daquele jeito Que ninguém gosta Se já é difícil Reabastecer Com o sol De brigadeiro Imagina Chovendo E ventando Com baixa visibilidade Pera aí pessoal Estou conversando demais aqui Deixa eu trabalhar aqui Concentração É aqui agora Beleza A sonda lá Beleza Agora é trabalho Pera aí Deixa eu conectar aqui Encher o tanque A velocidade De aproximação Aqui é alta Demais Vamos colocar Onze mil libras Eu estou com Cinco e trezentos Agora Beleza Beleza Manete 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 Aqui conectar Que o ser É o seguinte Quando ele quer Conecta Simples Quando ele não quer Demora Pera aí pessoal Só conectar aqui Mais para a esquerda Mais para a esquerda Certinho parceiro Pera aí Mais para a esquerda Deixa eu inclinar Deixa eu inclinar a cabeça Um pouco Mais para a esquerda Opa Na minha cara Opa na minha cara Não Mais baixo A mangueira A mangueira Onde ela passa Mais para a esquerda Passou 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 É impressão Minha Você tem que estar Gaguejando Ah Só faltava essa Ei DCS Passa vergonha não, filho. Bora lá. Pega. Passou? Passou. Olha lá. Respira fundo. Mão leve, mão leve, mão leve. Não se preocupe, parceiro. Estou aqui só para isso. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Aqui, mais ou menos. Um pouquinho mais alta. Mais baixo. Demorei tanto que ele pediu de novo o contato. Tá, bora lá. Vamos de novo. Vamos tentar de novo. Hoje é o dia, filho. Hoje é o dia. Mais para a esquerda. Alinha pelo road à esquerda. Isso. Mais ou menos ali, filho. Um pouquinho. Ali. E sobe. Sobe. Mais para a esquerda. Vai, filho. Vai para a esquerda. Isso. Fica aí. Beleza. Obrigado. Pega, filho. Opa. Na minha cara, não. Paciência, gafanhoto. Paciência. Vai. Pega. Quase pegou, filho. Deixa eu chegar mais para trás daqui. Pegou? Pegou, filho da mãe, filho. Só chegar um pouquinho para frente agora. Para frente. Opa. 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 Ah, não. Você vai virar para a direita, filho. Tudo bem. Eu viro junto. Agora vai virar para a esquerda. É. Opa. Aperta, 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 aperta. Ih, vai desconectar. É. É. Pera aí, pessoal. Deixa eu voar a informação com ele aqui. É. 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 Pegou, filho. Esse cara é de lua. Eu já vou falando. Tudo bem. Vamos manter aqui. Se ele virar, você vira junto. Se ele parar, você para, tá, velho. Ah, vem. 8B, nada de ataque. Fazendo revo aqui, pessoal. Como vocês podem ter visto. Ele demorou conectar. Mas é assim mesmo. Demora pegar, mas depois que pega, não larga não. Ele é igual meleta, viu? Vamos colocar 11 mil libras de combustível. Se você olhar com o olho direito lá no contador de combustível, lá está com 9 e alguma coisa. Estamos tentando voar em formação com ele aqui. Eu tenho que chegar um pouquinho para a direita. Senão essa mangueira solta, viu? E pelo tempo que ele gastou para conectar aqui, não compensa não. Então, voa bem de leve com ele aí. Olha para a direita com o canto do oi e acha um ponto de referência lá. E mantém a posição até encher o tanque. Já vai encher. 11.500. Olha lá a luz piscando, ó. Beleza. Pronto. Acabou. 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 Obrigado, amigão. Obrigado. Pronto, pessoal. Acabou o vídeo. Isso aqui não era um tutorial, não. Tutorial de régua aqui é só no mês de julho. Só que eu tinha que colocar dois vídeos aqui na grade aqui da programação. Vamos descer aqui. Reabastecimento aéreo com o Croedo. Cadê o chão? Ah, está aqui. Essas nuvens aqui do DCS, hein? Prontinho. Reabastecimento aéreo com o Croedo. Vamos tirar o tacão aqui. Beleza. Pronto, pessoal. Acabou. Como eu comentei. Os tutoriais de reabastecimento aéreo é só no mês de julho, viu? Durante todo o mês de julho eu posto só vídeos de reabastecimento aéreo. Isso aqui é só um vídeozinho para a gente preencher a grade até o Apache chegar. Ei, Apache! Era para eu estar fazendo vídeo dele, pessoal. Mas sabe como é que é o pessoal do DCS, né? Viu passando vergonha na gente. Falaram que era dezembro, não chegou. Falou que era janeiro, não chegou. Agora a previsão é para fevereiro. Mas o fevereiro deles desce lá para o finalzinho de fevereiro. Eu vou jogar para o final de março, que é mais certeza. Do jeito que o mundo está, naquela esquema, pessoal. Não esquece de dar o joinha, não esquece de compartilhar o vídeo. Se você não compartilhar o vídeo, os vídeos depois do outubro não é notificado para vocês. Vídeo de reabastecimento aéreo, eu vou colocar no mês de julho. Durante todo o mês de julho de 2022, de todos os modelos que eu tenho de aeronave, eu vou fazer durante todo o mês só reabastecimento aéreo. Isso aqui é só um vídeozinho, só para preencher aqui. O próximo vídeo eu vou colocar ele com mau tempo, com chuva e vento. Vamos ver como é que ele se comporta. Valeu, fui, obrigado!